Chat, só para informar vocês, a gráfica entregou o novo, a nova cartinha da casa do videogame. Os próximos envios ou próximas compras na live, na live ou na loja, já deve vir em homenagem, claro, ao Gran Turismo. Exposição da loja, né? Exposição da loja, do Gran Turismo. E quando você abre, um mapinha, bem estilo Gran Turismo. iPhone 14. O que você vende iPhone? 14 Pro Max. Bateria está em 100%. Tem garantia Apple até janeiro. Eu sei que eu pus o dedo aqui, ele escreveu hello. 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 Você vê hello no vídeo. É, você vê hello no vídeo. Mano, vocês sabem o que é? Eu não sei, eu não gosto disso aqui. Vem com foto do rato? Não posso falar. Como eu não sei vender isso aqui, é o seguinte. Mano, é um iPhone 14 Pro Max, beleza? O que que acontece? 128 GB. Mano, eu não sei se esse preço é barato, eu não sei se é caro. Eu tô vendendo isso aqui pra ele, não é meu. Beleza? Então assim, ó, 6,5, tem garantia Apple até janeiro. Beleza? Tem nota fiscal. Beleza? Eu não sei. É usado, ele já foi usado, não é zero. Beleza? Tipo, eu não gosto disso aqui, eu acho isso aqui uma bosta, eu acho isso aqui, tipo, respeito, eu uso asos. Quem curte game de verdade tem isso aqui, irmão, ó. Aí, ó. Vem falar, o que você fala? É isso aqui que nós temos. Amo, me respeita, irmão. Controle do Super Nintendo USB. 180, tá caro, vou fazer o seguinte. 130 a cada, só tem dois, da Retroflag. Controle é maravilhoso. Controle Pro do Wii, na caixinha, 350. Tô comprando panetone, já perdi. Na com. Mano, ó, preço de etiqueta dele é 700 reais. Eu não vou pôr em Play 4 pra fazer promoção, não. 500 conto. Esse é tanto cabeado quanto sem fio, hein, galera? Ele é com cabo ou sem fio, essa merda? Pra família brasileira. Downshadow, 550. Usado. Headset Stereo, do Shiboka. Microsoft. 300 reais. Edição especial. Esse aqui é o Joel Edition do Last of Us. Ele vem uma porrada de coisa e vem um adesivo pra você estragar o seu controle. Que, graças a Deus, o outro dono já usou. Já estragou tudo. 900 reais. Tem uma camiseta, isso aqui não, é um bagulho que dobra, assim. Vem ver uma par de tererê dentro. Um livrinho, etc e tal. Beleza? 900 reais. Guitar Hero. 250. Aquele pro DS. GBA com tela IPS, 1.100. Game Boy Color com IPS, 950. Game Watch Bomb Reaper, 800 reais. 2DS, 650 reais. Switch Lite. Olha que cachorro, que case bonita. Tem um casezinho da hora aqui, ó. Mais amarelo, pra combinar. Que beleza. 1.200 reais. Tem um Predador 2. É da NECA. É NECA. Tipo, de boneca. Isso. 450 reais. Tem um Jason. Agora, antes de vender esse Jason, eu vou falar pra vocês. Tá vendo esse filme aqui, ó? Sexta-feira 13, parte 7. É disparado o melhor filme do Jason. Disparado. Esse filme, não. É um antes. Esse filme é o que a menininha tem poder paranormal e entra na cabeça dele. E começa a mandar nele. Sim. É disparado o melhor filme de Sexta-feira 13. 450 reais. E esse aqui é o Predador Deluxe Leader. 450 reais. É tipo o chefão dos predadores. Se não vender, eu vou usar essa menina. Eu não vou usar, não. Não quero saber dessa forma. É. Drone do Call of Duty. Simplão. É só um teste. 350 reais. Mala pra Master System. Olha que macarro, né? Mala pra Master System. Ó, pra você que compra aquele videogame de noia lá, ó. É feio. Deitado aqui, ó. 350 malas. O videogame é tão bonito que você esconde ele aqui dentro. Pra ficar bonito. É, ninguém vê. Porque a mala é mais bonita do que o videogame. Foi também. Você tá usado contra o Dr. Kayser. Geladeira do Xbox. 1.800. Caralho, mano. Vem bem mais caro quando pegou. Os meninos merecem aí, ó. 2.000 reais. Já começou o mês. Tá no final de mês, já. 2.000. 2.000 reais. 2.000 reais. Vai eu. Que boa, Bruno. O paçoca vai chorar um caminhão. GameCube preto. Ó, isso aqui é o plástico, tá? Não é o GameCube que tá arriscado, não. 900 reais Panasonic FZ1 Que é o de gaveta 3DO Vai junto um samurai Valor 1.900 reais Gears of War Com controle original Com o jogo 1.150 Tá com HD de 320 Tudo certinho Cara, uma das caixas Boa Gaburi Uma das caixas Mais bem conservada Que eu peguei até hoje Mano, tá Esse aqui saiu do mapping Na boa Parece que foi tirado do mapping 850 reais Muito difícil de aparecer Essa edição aqui, tá Geralmente a gente não pega ela pra vender 800 conto Cara, tá caro E eu vou fazer uma promoção E na verdade eu deixei caro Porque eu quero ficar com esse item aqui Beleza? Retrobeat Agora eu vou pôr no preço que ele é De 800 reais por 600 Se não vender, semana que vem tá em casa Esse aqui é o Taito Igrit 2 Beleza? Ele é o Igrit 2 Tá vendo a tela aqui, ó Pra você jogar jogos na vertical E horizontal Ela ejeta a telinha E você vira A tela Então se você vai jogar um jogo de luta Ele fica na horizontal Se você vai jogar um jogo de nave Ele fica na vertical São esses joguinhos que tem aqui, ó É um monte de jogos Da Taito Qual que é o preço dele? 2,5 Eu tenho 4 peças Certo? Eu tenho 4 deles E ó Seguinte 2,5 Ou Eu faço 2 peças No PIX A 2 mil reais cada Então vamos lá Ó Play 4 FET 1.600 reais Só que ele tá com 2 teras 2 conto 2 mil Novo Novo Zero lacrado 2 mil Halo É o FET Esse aqui 1.750 Vou fazer um e-mail nele Play 5 usado 4 e 100 Tá caro 3.700 Vem Ai, prefiro comprar na Amazon Compra lá Um dos Xbox Mais bonito que tem Ele é um One X É um dos mais bonitos Não vou abrir Não vou abrir Não vou mostrar Se ele passar 3 lives aqui E não vender Vai pra minha coleção E eu vou entrar no Gears de cabeça Ih, tá porra Ai, fudeu Pra ver Não vou Nelgeo CD Caixa Reprodução 1.800 reais Caixa Repro Tá, Leandro? Não é caixa original Reprodução é caixa Tá? Caixa tá linda O valor dele A gente tá colocando Preço de luz 3.700 3.700 Caixa de papelão 3.700 Essa caixa aqui Steam Deck De 64 3.700 Asus Rogue Alien E esse aqui é o Z1 Extreme 6.5 E de verdade, ó Lacradinho Eu vou torcer pra não vender Tem duas semanas Ele tem até 15 Até 17 de setembro Eu nem conheço esse É um Steam Deck melhorado, mano A exposição atual da Casa do Videogame É sobre o quê? É um Action Set Sua chance, Tomacinho Boa, menina 2.850 2.850